Reaberta a sessão, passamos a ordem do dia. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário à seguinte matéria, que a mesma terá seu encaminhamento conforme o Regimento Interno, Projeto de Lei 206.2, 2020, Autoria, Deputado Laércio Schuster, As Comissões de Segurança Pública e de Trabalho, Administração e Serviço Público apresentaram pareceres contrários à seguinte matéria, que a mesma terá seu encaminhamento conforme o Regimento Interno, Projeto de Lei 404.6, 2019, Autor, Deputado Kennedy Nunes. Pedidos de informação, Pedido de informação 413, Autor, Deputado Bruno Souza, solicitando à Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca do Grupo de Trabalho Técnico, que está elaborando a proposta de licitação para o setor de transporte rodoviário intermunicipal e Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 414, Autor, Deputado João Amin, solicitando ao Secretário de Estado da Saúde informações atualizadas acerca da aquisição de um novo tomógrafo pelo Hospital Infantil Joana de Gusmão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 415, Autor, Deputado João Amin, solicitando ao Secretário de Estado da Educação, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 416, Autor, Deputado João Amin, solicitando ao Secretário de Estado da Infraestrutura, informações atualizadas acerca do processo estatório para execução das obras de pavimentação, Autor, Deputado João Amin, solicitando ao Secretário de Estado da Infraestrutura, informações atualizadas acerca da finalização do procedimento listatório relacionado à obra de implantação e pavimentação da Rodovia SC 451, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 418, Autor, Deputado João Amin, solicitando ao Secretário de Estado da Casa Civil, informações acerca da concessão do Centro de Eventos, Luiz Henrique da Silveira, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 419, Autor, Deputado João Amin, solicitando ao Secretário de Estado da Infraestrutura, informações atualizadas acerca da realização da obra e revitalização da Rodovia Estadual SC 150, entre os municípios de Capinzal e Piratuba, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 389, Autor, Deputado José Lopes, manifestando aplausos aos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da Federação Catarinense de Jiu-Jitsu, que realizaram uma excepcional condução dos trabalhos no quadriênio 2017 e 2021, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 390, Autor, Deputado Márcio Machado, manifestando apelo ao Presidente Afecã pela elaboração do projeto de lei nos municípios de Expondo sobre a criação de faixas exclusivas de retenção e proteção para motociclistas, em discussão. Não havendo quem queira discutir, hein? Para discutir, deputado Márcio Machado. Obrigado, Presidente. Cumprimento, V. Exª, deputado Mauro de Nadal, mesa diretora, os nobres colegas. Esta moção legislativa, ela faz jus diante de uma problemática que nós temos no que tange às motos. Então, alguns grandes centros, como Belo Horizonte, já fizeram uma área no qual, quando tem a sinaleira, é uma área específica para motociclistas. Então, quando está fechada a sinaleira, o pessoal fica e vai para essa área. Assim que abre, como as motos são mais rápidas e mais ágeis, elas podem seguir o fluxo. Porque o que está acontecendo hoje? Quem chega, não tanto mais agora, mas um pouquinho antes, a Florianópolis, a gente vê muitas motos passando, chamado corredor, entre os carros. E aquilo, para quem tem um pouco de receio, fica com muito medo. Eu mesmo já passei medo, porque a gente cria até um pânico em relação àquilo. Mas o que acontece esta moção? É para que as associações dos municípios, pela FECAM, encaminhem essa proposta. para que aqueles que têm sinaleiras possam fazer essa área de contenção para motos. Assim, a gente vai conseguir trazer um fluxo melhor, agregar mais valor dentro dessa grande logística modal que são as motos, diante da trafegabilidade de um sistema mais educado, um sistema melhor de tráfego mesmo. Então, eu peço a venda dos novos colegas. E, presidente, só relacionado aos projetos de lei que estavam para entrar na ordem do dia, eles não serão votados hoje? Na sequência, deputado. Na sequência, nós votaremos todos. Muito obrigado, presidente. Encerrada a discussão em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 391, autora deputada Paulinha. Manifestando aplausos ao reitor eleito da IFSC, Maurício Gariba Júnior. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 392, autora deputada Paulinha. Manifestando apelo ao ministro do Estado da Educação para que realize a nomeação do reitor eleito na IFSC, Maurício Gariba Júnior. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 393, autora deputada Sargento Lima. Cumprimentando policiais militares pelo salvamento de uma mulher que havia caído da ponte sobre o rio Braço do Norte e estava se afogando na cidade de São Lugiero. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 394, autora deputada Kennedy Nunes. Cumprimentando policiais e bombeiros de São Lugiero pelo ato de bravura no salvamento de jovem que tentou suicídio. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 395, autora deputada Luciana Carminati. Manifestando ao governador de Estado. Apoio à nomeação de representantes dos gestores municipais de cultura para o Conselho Estadual de Cultura. Em uma das cadeiras de representação do poder público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Requerimento 896, autora deputada Nazareno Martins. Solicitando ao presidente da Selesc. Providências urgentes para solucionar as constantes quedas de energia elétrica na comunidade de Rio Vacariano. No município de Urubici. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei. 36.2.2020. Autor, deputado Ivan Nats. Institui a rota turística Vale do Sagrado Catarinense. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça. Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei. 226.6.2020. Autor, deputada Marlene Fengler. Dispõe sobre a doação de bicicletas aprendidas por ato administrativo ou de polícia. Para instituições beneficentes. Que a transformem em cadeiras de rodas, triciclos de corrida para cadeirante e outros objetos. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça. Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. E Comissão de Segurança Pública. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, autora, deputada Marlene Fengler. Só para aproveitar aqui a oportunidade para pedir. Primeiro para dizer da minha alegria e satisfação de estar aqui de novo na companhia do nosso colega, ex-presidente, grande amigo, Júlio Garcia. Muito bom tê-lo aqui, muito bom tê-lo aqui do meu lado na bancada. É uma honra e um orgulho. E segundo, pedir aos nobres pares que votem favoravelmente a esse projeto de lei, que é extremamente importante. É a doação de bicicletas aprendidas para serem transformadas em cadeiras de rodas. E até é uma homenagem ao presidente da Aflodef, ao falecido Zezinho, que tinha nesse projeto um projeto extremamente importante e nos pediu para que apresentássemos esse projeto. Então, também em memória a ele, peço aqui aos nobres colegas a aprovação do projeto de lei. Muito obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 227.7 de 2019. Autor, deputado Márcio Machado, dispõe sobre o uso de asfalto adicionado com borracha proveniente de reciclagem de pneus inservíveis na conservação das estradas no Estado e vias municipais, com emenda modificativa e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano e Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Em discussão. Com a palavra o deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Deputado Mauro de Nadal, cumprimento e ratifico o apreço aos nobres colegas, ao público que nos assiste, nos canais respectivos. Esse projeto de lei, ele vem ao encontro de um mundo mais sustentável. Uma grande problemática está relacionada aos pneus. Um pneu dura aproximadamente 500 anos. Se Pedro Alves Cabral tivesse vindo ao Brasil na sua descoberta e entregue um pneu para um índio, até hoje esse pneu estava no meio ambiente. Então, como que a gente pode trabalhar? Existe uma técnica que é chamada asfalto ecológico, que caiu a patente em 1940 nos Estados Unidos. E hoje é possível aplicar essa nova tecnologia, ou uma tecnologia antiga, mas pouco usada em Santa Catarina e no Brasil, que é a adição de pneu na massa asfáltica. O que acontece? Hoje o pneu tradicional, ele torna o asfalto impermeável. Quando dá alguma enxurrada, a grande probabilidade de ter alagamentos é muito grande. Com o asfalto borracha, não. Ele fica permeável. Então, filtra a água através dessa massa asfáltica com a borracha do pneu. A maior aderência entre o pneu com a massa asfáltica, reduzindo acidentes. A aquaplanagem reduz também, porque ele filtra a água. Então, é uma tecnologia muito importante, um projeto de grande relevância para Santa Catarina, para que a gente possa deixar um legado. Legado é diferente de herança. Herança é o que eu deixo para as pessoas. Então, para a minha família, eu vou deixar meu carro, por exemplo. Um legado eu deixo nas pessoas, na sociedade. E é isso que eu peço o apoio de todos, para que a gente possa aprovar esse projeto de lei importante, para que, assim que o governo entender, começar a aplicar o asfalto borracha nas rodovias, ao longo do Estado, e assim a gente poder beneficiar, reduzindo acidentes, reduzindo o custo, porque a durabilidade é 50% maior, tem um custo pouco maior, na faixa de 15%, mas a durabilidade é 50%. Então, essa tecnologia é extraordinária. Então, a partir dessa defesa, eu peço a vênia dos nobres colegas, para que possamos aprovar esse projeto de lei. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único. Sim, dois votos contrários, corrigindo, retificando o resultado, aprovado por maioria. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 267.4 de 2020, autor deputado Fabiano da Luz. Altera o anexo segundo da lei 17.335 de 2017, que consolida as leis que dispõe sobre a instituição de datas e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina, para instituir a semana de conscientização sobre a atrofia muscular espinhal, AMI, no Estado de Santa Catarina, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, e Comissão de Saúde. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Consulto os senhores líderes. Tenho duas mensagens de veto extra pauta para deliberarmos na sessão de hoje, se assim vossas excelências concordarem. Mensagem de veto 679-2021, origem o Executivo. Veto total ao PL 64-2021, de autoria do Governo do Estado, que altera a programação físico-financeira do Plano Plurianual do Quadriano 2020-2023, aprovado pela Lei 17.874 de 2019. E a mensagem de veto 680 de 2021, origem Executivo. Veto total ao PL 65-2021, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a abertura de crédito especial em favor da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade e adota outras providências. Os dois vetos referem-se ao repasse de recursos financeiros do Governo do Estado para serem aplicados em rodovias federais em Santa Catarina. Consulto, senhores líderes, se alguém se opõe à apreciação desses dois vetos na sessão de hoje. De acordo, presidente. De acordo, senhor presidente. De acordo, senhor presidente. Ok. De acordo, senhor presidente. Deputado Sérgio Mota, de acordo, republicano. Republicano, de acordo também. Já temos maioria para deliberarmos os vetos. Em discussão, mensagem de veto 679-2021, origem Executivo, autor governo do Estado, veto total ao PL 64 de 2021, de autoria do Governador do Estado, que altera a programação físico-financeira do Plano Plurianual para o quadriano 2020-2023, aprovado pela Lei 17.874 de 2019, parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela rejeição do veto. Relator, deputado, deputado Milton Obos, em discussão. Para discutir com a palavra, deputado Jômin. Sr. Presidente, eu solicito o tempo regimental, por favor. O tempo está à sua disposição, deputado. O regimental. Senhoras e senhores, público que nos assiste, essa discussão vem tomando um contexto, pelo menos pessoal, para mim, muito negativo. Hoje eu já tive a oportunidade, na Comissão de Constituição e Justiça, de estrinchar os pareceres, explicar a minha posição sobre o tema, mas eu peço até desculpas para quem eu vou repetir algumas coisas, mas é necessário. Eu não tenho o costume de falar pelas costas, eu falo pela frente. Primeiro, esse projeto me deu uma oportunidade, o meu pedido de vista, semana passada na CCJ, me deu uma oportunidade de conversar com diversas entidades. Menciono aqui Cindy Lojas de Blumenau, o presidente Emílio, o presidente do Convention Bureau do Vale Europeu, o Devlon da Rocha, o presidente da CIB, que deixou o cargo ontem para o Renato Medeiros, também falei com o Renato Medeiros, mas o senhor Avelino Lombardi, o presidente da CDL, o Eduardo Carvalho Soares, o presidente do Cindy Lojas, o Márcio Rodrigues, que até me lembrou que eu joguei um dominó com ele em Brusque e eu, infelizmente, não lembrava. Ainda há de se destrinchar a negociação, como que Santa Catarina vai receber de volta esse recurso que vai ser empregado. Ainda há necessidade de nós discutirmos a falta de projetos em Santa Catarina, porque vai ser investido na 470, o que 38 deputados já concordaram em abril, a 163 e a 280. Ninguém mais discute isso. Mas como ficam as rodovias sem projeto? Antônio Raio, a Jorge Lacerda. Eu, para ir à casa da minha avó em Indaial, pegava Jorge Lacerda e a Rua Bahia. O corte de 136 milhões e meio de reais, um bilhão de reais de reajusto, contou no viário da Grande Florianópolis. Ah, o sumiço de uma pista do aeroporto de navegantes. Recentemente, no projeto de privatização da Eletrobras, região sul totalmente prejudicada. Questionei os pareceres da PGE, uma PGE só fazer dois pareceres. Citei aqui os royalties do petróleo, a demarcação de terras marítimas por parte do IBGE, que fez Santa Catarina ser prejudicada há muito tempo. Mas eu queria falar sobre malcaratismo também, deslealdade, sobre incitamento, incitação ao ódio, sobre perfil apócrifo. Perfil apócrifo, que não é a primeira vez que aconteceu em Blumenau. E dessa vez, olha, batei no meu pai e na minha mãe, eu já me acostumei, no começo eu não me acostumava. Cheguei a chamar um vereador de Florianópolis para a briga, num intervalo de programa de televisão. Mas olha, ir numa foto da minha esposa com a minha filha fazer crítica, é inadmissível. A justiça terrena ou divina vai achar o bandido. Um já foi identificado lá em Blumenau, mas outros serão. Eu queria frisar aqui dois momentos. Os prazos. O projeto chegou no dia 17 e eu fui, falaram que eu ia ser, deputado Alba falou que eu ia ser responsável pelas mortes da BR-470 nessa semana do meu pedido de vista. Que ia contar. O projeto chegou aqui no dia 17 de março. No dia 18, avocado pelo presidente da Comissão de Finanças. No dia 31 de março, ele foi avocado. E teve um pedido de vista coletivo. Até o dia 7. Então quer dizer que do dia 31 ao dia 7, os membros da Comissão de Finanças foram responsáveis por alguma morte nas três rodovias? Foi votado no plenário no dia 7 e depois foi vetado no dia 5. Quer dizer que então que a Daniela ou alguém do governo foi responsável pela morte nesse período? Nessas três rodovias? O veto chegou na Lesc no dia 11 e foi apresentado parecer no dia 25. Foi culpa da Comissão de Constituição e Justiça? Se teve alguma morte nas BRs? Nesse período? E eu pedi vista de uma semana, para ter conhecimento dos pareceres da PGE. Mais cinco minutos, deputado. Nem o veto da Daniela sofreu essas acusações. Nem o veto. Nem o veto. Nem o veto. Quero dizer, não para o deputado Alba. Ignorá-lo já é dar muita importância à sua atuação pífia. Ignorá-lo já seria dar muita importância. O que eu quero dizer para os senhores, é que não será eu, não serei eu, que vou conseguir, porque muitos já tentaram, é manchar a história da família Min no Vale do Itajaí. Os depoimentos mais emocionantes que eu já ouvi na minha vida, vieram do Vale do Itajaí. A minha avó nasceu em Gaspar. A minha mãe nasceu em Indaial. Eu percorro essas rodovias muito antes de estar deputado. Muito antes. A minha mãe quebrou a perna para fazer mamadeira para mim de madrugada, grávida da minha irmã Maria. E na enchente de 83, estava lá. Estava lá em Blumenau. Com todos que eu falei, não que concordaram comigo, quem sou eu para fazer todo mundo concordar comigo. Mas todos entenderam os meus argumentos. Isso foi muito positivo. Querer jogar numa pessoa que pediu vista na CCJ, as mortes, é apelar. É apelar. O deputado Alba é um irresponsável. É um irresponsável. E aqui, não é deputado, não é filho de político, até porque bater na minha mãe, no meu pai, eu já cascorei. O couro já está mais grosso. Poxa, mas... E na foto de um perfil que está a minha filha, ela já apanhou quando eu apresentei o projeto de volta às aulas. E agora, porque eu pedi vista na CCJ? Olha, eu peço desculpa para os 38 deputados que votaram a favor, para os 37 deputados que votaram a favor e para os dois que votaram contra, de estarem tendo que ouvir esse meu depoimento hoje. Eu peço desculpas por quem já tanto me ouviu. Cito aqui o deputado Scudillard, que não aguenta mais ouvir eu falar de corte no orçamento, de pista, de navegantes. E ele tem razão se ele não aguentar mais. Agora, se essa pessoa, escondida por trás de um perfil, for identificada, eu vou até as últimas, como eu já fui. Mês passado eu entreguei 4 mil reais, dos 10 mil reais de indenização, que eu já fui vítima aqui na Assembleia, no mandato passado, de projeto fake que fizeram o meu. Entreguei lá para o Padre Vilso, lá no Alto da Caeira. A sua instituição, tive que dar 2 mil para os advogados, e vou dar mais 4 que ainda faltam. Sabe, isso é jogar baixo, isso é trazer o parlamento para o subsolo. Tem que discutir aqui, obra da BR-470, tendo que defender, porque eu estou indignado que mencionaram a minha filha. Sabe, o Sim de Lojas, o Convention Bureau, a CIB, a CDL, por exemplo, o prefeito Mário de Obran, não tive a oportunidade de conversar, mas quando eu encontrar, eu vou fazer questão. Sofreu tanto os maus tratos do embaixador do governo em Blumenau, quando era prefeito, que não foi à toa que se reelegeu super bem. Ia lá, recebia o governador e não era nem mencionado. Ninguém do governo me pediu para não pedir vista, ninguém do governo pediu para eu adiantar o meu parecer. Eu podia ficar com o meu parecer até semana que vem. E não é por pressão de covarde, não. É porque eu já analisei que eu estou devolvendo. Mais 30 segundos, deputados. Então, presidente, para finalizar, eu peço desculpas para trazer aqui algo pessoal numa discussão que é tão ampla. E quero dizer que se a justiça não descobrir quem é a pessoa, a justiça divina não vai deixar passar. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Escuti a matéria, senhor presidente. Escuti a matéria, deputado Ricardo Alba. Tempo? Tempo regimental. Senhor presidente, colegas deputados, deputado João Aminha, quem tem um grande respeito. Em nenhum momento, nem hoje, nem na semana passada, se for necessário, eu peço que a presidência volte o meu pronunciamento na semana passada. Em nenhum momento eu ofendi com qualquer palavra, com qualquer adjetivo que seja o colega deputado João Aminha. Em nenhum momento. Em nenhum momento, eu falei, em nenhum momento, e peço, se for necessário, que a presidência reprise o meu discurso da semana passada. Eu coloquei a conta de mortes da 470 na caneta do deputado por ter pedido vista. O que eu fiz questão de enfatizar foi a urgência da matéria. Foi a urgência da matéria e o pedido do próprio presidente da CCJ, que o deputado João Aminha, que pediu vistas, que devolvesse na semana seguinte, como fez hoje. E falei da média de mortes na BR-470, coisa que o próprio deputado Milton Obos falou como presidente na sessão da semana passada. Em nenhum momento, jamais ofendi, seja o colega deputado João Aminha, ou qualquer colega do parlamento catarinense. E fica aqui a minha consideração, não só ao deputado, mas a toda a sua família, um histórico prestado de trabalho no estado de Santa Catarina, a quem eu tenho grande respeito, deputado. E me coloco ao lado de vossa excelência. Vi ataques pessoalizados, com os quais eu não concordo, com os quais já fui vítima também, de páginas que atacaram vossa excelência, que também me atacaram, é só fazer esse levantamento, e me coloco ao lado de vossa excelência. O que nós não podemos aqui é pessoalizar um debate tão importante para Santa Catarina. A minha manifestação na semana passada foi para que vossa excelência devolvesse o quanto antes o pedido de vista, tal como fez o deputado Milton Obos, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, alegando que a matéria tem pressa, tem urgência, morre todo dia gente na BR-470. E repito, deputado, não lhe ofendi, não lhe ofenderei nem a vossa excelência e nem aos colegas em nenhum momento. Se houver qualquer dúvida, é só colocar o pronunciamento da semana passada. Mas a questão não é essa, a questão é hoje. Nós estamos sim derrubando um veto importante, ajudando o governo do Estado a colocar recurso, não só na 470, mas na 280 e na 163 também. E tenho certeza que esse é o ponto central da questão, e não um desentendimento pontual entre o deputado João Amin e eu. Isso é superficial e com certeza, da minha parte, será totalmente superado. Obrigado, senhor presidente. Para discutir a matéria, uma palavra ao deputado Bruno Souza, na sequência, deputado José Milton Schaeffer. Marcius Machado. Deputado Ivan Nats, presidente. Deputado Ivan Nats e deputado Marcius Machado, é isso? Deputado Ivan também. Isso, presidente, eu mesmo, Marcius. Ok, com a palavra o deputado Bruno Souza. Senhor presidente, primeiramente eu quero me solidarizar com o meu colega João Amin, que, de fato, também a mim, vieram alguns apócrifos, alguns anônimos. Me incomodar, eu não me importo muito com isso, não. Eu sempre acredito que todo anônimo é, no fundo, um covarde. Então, eu ignorei esses fatos, mas, claro que atacar um membro da nossa família, ainda mais sendo filha, filho, deve ser algo muito doloroso. Então, lamento muito pelo fato, deputado, e tem toda a minha solidariedade. Em relação ao veto, eu votarei pela derrubada do veto, porque a análise do projeto mostra que o veto, de fato, não há motivo para manter esse veto. Entretanto, eu quero aqui deixar registrado, novamente, a minha opinião sobre o mérito. E essa é a dificuldade do meu voto, porque eu voto pela derrubada do veto, mas sou contra a matéria. E deixo isso bem claro, sem medo de nenhuma polêmica, não. E digo por que eu sou contra a matéria. Nós estamos chegando, em síntese, nós estamos chegando no lugar certo, pelos caminhos errados. Basicamente é isso. Nós temos que distinguir lugar de chegada e caminho. E nesses tempos de discussões tão nebulosas, tudo tende a se confundir. Ainda mais, algumas retóricas tentam fazer isso, iludir aquele que ouve e confundir tudo. Confundir lugar de chegada com caminho, objetivo e método. E por isso, cabe aqui fazer algumas explicações. Sim, a BR deve ser duplicada. Ninguém questiona isso. Óbvio que tem que ser duplicado. Óbvio que tem que ser duplicado. A questão é a forma. Na minha opinião, a forma está completamente errada. Nós estamos assumindo uma responsabilidade que não deveria ser nossa, que não é nossa, com um governo federal que, sistematicamente, isso desde o início do período republicano, ignora Santa Catarina. Não é uma questão desse governo, de outro governo, não. É uma questão de todos os governos. E nós, mais uma vez, aceitamos passivamente o que é feito com Santa Catarina. Isso é lamentável. Isso é lamentável. E os incentivos que nós estamos gerando através deste projeto, através desse investimento naquilo que não deveria ser investido, com dinheiro arrecadado para ficar em Santa Catarina, esses incentivos são muito ruins. Porque o que aconteceu na sequência da decisão do governador Moisés de investir dinheiro em Santa Catarina? Vamos analisar a sequência dos fatos. Primeiro, o governo federal cortou metade do investimento que iria investir nas mesmas rodovias. Ou seja, é claro, nós olhamos lá para cima e falamos, olha, nós vamos investir dinheiro aqui e não se preocupa. Lá em cima, o Ministério da Infraestrutura tem um orçamento, um cobertor curto, precisa decidir não aonde investir, mas aonde cortar. Ele olhou, opa, tem os catarinenses lá oferecendo dinheiro para investir em rodovia federal. Fechou. Vamos cortar dinheiro para eles e vamos investir em outros lugares. O que mais aconteceu, de ato contínuo, foi que o governo federal pediu para que a gente investisse em outras rodovias. Ou seja, nós estamos ensinando errado o governo federal. Estamos indo na direção oposta que deveríamos ir. Deveríamos, sim, exigir o repasse de todo o recurso que nós enviamos ano a ano à Brasília e não retorna a Santa Catarina. Nós, como já falei, nós somos aquele convidado que chega no churrasco com a carne, com a cerveja, com o refrigerante, a sobremesa e ficamos com o osso. É para isso que serve o nosso pacto federativo, para Santa Catarina pagar a conta de outros lugares. E a gente aceita. Eu vivo dizendo, imagine se amanhã bater na sua porta algum vendedor vendendo um plano de benefícios. Escuta aqui, se você assinar o meu plano de benefício, você vai pagar 50 por mês e vai levar todo mês 10 de vantagem. Espera aí, como é que é? Eu vou pagar 50 e vou levar 10? Não. Ninguém em sã consciência iria assinar esse pacote de benefícios. Entretanto, a gente assina esse pacote de benefícios chamado pacto federativo e a gente não reclama. A gente não liga para a ouvidoria e diz, opa, que é isso? Assim não dá, está tudo errado. Pelo contrário, eu peço o meu tempo regimental. Pelo contrário, nós olhamos tudo o que está acontecendo e ainda mandamos mais dinheiro para esse pacote de benefícios. Ok, alguns vão dizer, não, mas é uma situação emergencial, é pontual. É mesmo. E as outras rodovias? E os próximos anos? E o que virá? Quando que nós vamos começar a dizer basta? Mais cinco minutos, deputado. Quando vamos começar a dizer basta? Se há algum responsável pelas mortes naquela rodovia, são todos os governos federais que passaram e não duplicaram aquela rodovia. Esses são os responsáveis. Não qualquer deputado ou qualquer governador de Santa Catarina. Claro que não. Afinal, é o governo federal, historicamente, que não investe em Santa Catarina, que insiste em negligenciar Santa Catarina. Somos vítimas do nosso relativo sucesso. Relativo, porque nós sabemos que vivemos no Brasil e nós sabemos os problemas que temos. Mas somos vítimas desse nosso relativo sucesso, porque Santa Catarina conseguia ser um Estado mais organizado, na hora de cortar orçamento, cortar recursos, manda para outros lugares e não manda para Santa Catarina. Temos a segunda pior relação entre dinheiro enviado e dinheiro retornado do Brasil. A segunda pior. E a gente não fala sobre isso. Isso deveria ser o assunto que deveria estar unindo, esse sim, todos os deputados dessa casa. Dizer, basta, espera lá. Como assim? Vamos continuar enviando, nada voltando e ainda ensinando o governo federal de que não precisa mandar, porque nós damos conta do recado aqui, investimos nas rodovias, naquilo que deveria ser obrigação de vocês. Eu sou muito reticente quanto a esses incentivos que nós criamos através desses projetos de lei. Falou-se aqui, eu cheguei a ouvir em determinada ocasião que não, nós vamos investir dinheiro nas rodovias federais e aí o governo federal vai ficar constrangido e irão investir então nas nossas rodovias federais. Gente, ninguém pode ser tão inocente. Eu fico imaginando a cara do ministro Tarciso, super constrangido, quando a gente decidiu investir dinheiro em rodovia federal. Sinceramente, alguém acha que ele olhou isso e, nossa, agora estou constrangido. Agora eu vou investir em Santa Catarina. É claro que não, claro que não. A política é uma luta que se luta não com favores, a gente precisa lutar com demandas, dizendo, levantando a voz e falando, aqui em Santa Catarina nós queremos o retorno dos nossos impostos. E não investindo, e não mandando mais dinheiro e sendo conivente com o que fazem com Santa Catarina. Pelo amor de Deus, quem pode acreditar que alguém vai ficar constrangido porque a gente está investindo? Claro que não. Ele olhou, ah, quer investir em rodovia federal, por que não investe nas outras aqui também então? É lógico, ele está todo dia, está cheio de governador lá na porta dele pedindo para investir nos seus estados. E aí vem um governador e fala, olha, não queremos, não precisa investir e aqui a gente investe. Claro, ele vai investir nos outros que estão incomodando ele e não em Santa Catarina. Novamente, a rodovia precisa ser duplicada, mas é o caminho errado, é o caminho errado. Nós precisamos parar de pegar atalhos no Brasil, precisamos parar de vender o almoço, vender a janta para comprar o almoço. Porque isso não tem surtido resultados no Brasil. O Brasil historicamente lida com a política dessa forma. A gente vende a janta para comprar o almoço, a gente pensa apenas no dia de hoje, e aí amanhã tudo continua igual. Porque a gente não muda nada estruturalmente. Nós mudamos, nós queremos apenas apagar incêndios. A gente dá um analgésico para a dor, mas não cura a doença. Mas não se preocupa em curar a doença. Nós temos que lidar com a doença. A doença aqui é um pacto federativo que ignora a Santa Catarina, que historicamente nos negligencia, que usa de Santa Catarina para pagar a sua conta em outros lugares, que não dá importância política para Santa Catarina. Desculpem eu dizer, senhores, mas nós politicamente somos irrelevantes no Brasil. Isso é verdade. Espero que isso não doa a ninguém saber disso, porque todos já devem saber, mas nós somos irrelevantes no Brasil. Nós não importamos politicamente ao Brasil. Essa é a verdade. Eu estive há poucos dias em Alagoas, eles têm nove deputados federais. Tem o presidente da Câmara, tem o líder do maior partido da Câmara, eles têm dois senadores que mandam e desmandam no Senado Federal, e Santa Catarina nada manda. Com 16 deputados federais, com uma bancada, um país como gostaria, um Estado historicamente muito melhor sucedido que o resto do Brasil, e nós não conseguimos ter peso para exigir o nosso lugar na federação. Isso me incomoda particularmente, porque o Brasil é essa federação meio esquisita, onde quem consegue ter bons resultados, manda pouco. Isso é uma loucura. Mas, enfim, é o nosso pacto federativo, é esse nosso clube de benefícios, muito estranho, onde o benefício é só para os outros e não para a gente. Então, eu voto pela derrubada do veto, porque é constitucional a derrubada do veto. Porque é legal a derrubada do veto e existem motivos para isso. Que pese essa procuradoria muito esquisita, dá dois pareceres diferentes um do outro. Se decidam. Isso afeta a credibilidade de vocês. Que pese isso, mesmo assim, na minha análise própria, existe motivo para derrubar o veto. Entretanto, novamente, sou contra o mérito. Com a palavra o deputado José Milton Schaeffer. Presidente, de maneira bem breve, cumprimentá-lo, cumprimentar os colegas deputados, senhoras deputadas. De maneira bem simples, nós temos que, passado esse momento, já prestei pela manhã a minha solidariedade, somente ao ataque pessoal sofrido pela família do deputado João Amin. Passado este momento, a derrubada do veto, na verdade, ela vem estabelecer aqui uma vontade já manifestada pela população, pelo governo e também por este parlamento. Pela aprovação deste importante aporte de 350 milhões de reais em rodovias federais, é verdade. Mas rodovias federais que são utilizadas por catarinenses e que há mais de 20 anos aguardam por investimento federal. Muitos presidentes da República já passaram. E o atual também, deputada Dirce, está em débito conosco aqui. Eu falo como eleitor do Bolsonaro. Ele fez 70% dos votos aqui. É injusto que nós recebamos apenas 150 milhões do governo federal para investimento em rodovias federais, quando o Rio Grande do Sul está recebendo um bilhão de reais. E nós sabemos do corredor econômico que significa a BR-470. Portanto, o que está sendo feito hoje é um gesto em apoio à economia e à segurança do catarinense. Esse é um passo importante que é a autorização legislativa que nós vamos dar nesta tarde para a celebração do convênio com o DENIT. Em conversa com o secretário Tiago Vieira, nos informa que a minuta do convênio já está em análise na secretaria e ele prevê que essa análise concluída de 20 a 30 dias, tendo com esse acordo feito o convênio, e o Estado repassando os recursos também será um Estado que irá fiscalizar a aplicação dos recursos. As pessoas podem pensar, o dinheiro vai para Brasília. Não. O dinheiro vai ser aplicado aqui em Santa Catarina com a fiscalização dos órgãos estaduais também. O governo de Santa Catarina faz com isso um importante gesto para, juntamente com os catarinenses, em relação ao governo federal. Não é fazer aquilo que o governo federal deveria estar fazendo, ou todos os governos. é mostrar para o governo que a rodovia é tão importante para nós, catarinenses, que nós estamos tirando um dinheiro que nós queríamos estar empregando em outras rodovias ou em outras áreas, mas estamos fazendo ali, porque essas rodovias, sim, deputado Silvio, a 280, a 470 e a 163, são veias importantes do nosso desenvolvimento. E também, sim, instrumentos para salvarmos vidas. É isso que nós estamos votando hoje aqui, com um sentimento de indignação, porque nós queríamos ver aqui recursos federais e essas rodovias já concluídas. Mas é, sim, um gesto do povo catarinense e do governo do Estado. Não de maneira inédita, porque no passado, o próprio governador Espiritão Amin citava hoje de manhã o deputado Moacir Sopelsa já pavimentou rodovias estaduais em outro momento, a 282, foi uma parte com o orçamento do Estado, e uma outra rodovia, se não me engano, a 163, lá no Oeste Catarinense. Mas o governador Carlos Moisés também nessa esteira pratica um gesto importante para provocar, para chamar a atenção do governo federal. Mas eu confio muito também no trabalho do Fórum Parlamentar Catarinense, dos nossos senadores e dos nossos deputados federais. E nós deveremos, sim, deputado Bruno Sousa, nos unirmos enquanto Assembleia e continuarmos essa cobrança de investimentos federais em Santa Catarina. O governo de Santa Catarina poderia, a pessoa que está nos assistindo, pá, mas daí não está investindo em rodovias catarinenses? Não. O atual governo está investindo, sim, em rodovias catarinenses. Ontem, em São Joaquim, foram entregues uma ordem de serviço, deputado Márcio, de 40 milhões de reais para a pavimentação da Serra do Covo Branco. Da mesma forma, a SC-114, lá em Itaiópolis, também recebe recursos estaduais. A SC-350, lançado o edital para a recuperação que liga os municípios de Abelardo Luz a Passos Maias, um trecho hoje de 46 quilômetros. A SC-445. Mais cinco minutos, deputado. Lançado o edital também para a recuperação de pontes e passarelas aqui no sul do estado. A SC-442, ligando o Cocal do Sul a Morro da Fumaça, da mesma forma. Nós temos a rodovia que liga a Anitta Garibaldi, a Celso Ramos, uma região que está subdesenvolvida em Santa Catarina e que, através da pavimentação daquela rodovia, recebendo investimentos de 45 milhões de reais, irá levar lá o desenvolvimento. A SC-108, lá na região norte, em breve no sul, também recebe investimentos do governo do estado. Enfim, é uma série de obras, também em parceria com os municípios. Está sendo entregue nos próximos dias, em Jaguaruna, uma pavimentação que liga o centro da cidade ao aeroporto, fruto de um convênio com o governo do estado. Então, os recursos estaduais, fruto da gestão, da economia, de licitação de contratos, de economias, nós estamos investindo somente esse ano 550 milhões de reais em recuperação de rodovias, pagando mais de 600 milhões nesses anos em emendas parlamentares de recursos que estão indo para os municípios. Santa Catarina está fazendo o seu papel e, com esse gesto, esperamos que a rodovia 470, ela reinicie e não pare até a sua conclusão. Esse é o desafio que nós, deputados estaduais, estamos lançando hoje aqui ao derrubarmos esse veto, cujo veto não deveria ter existido, mas derrubar esse veto foi o primeiro pedido que o governador Moisés veio aqui na Assembleia fazer, tão logo reassumiu o governo do estado. E quero aqui fazer um pedido e um apelo a todos os senhores para derrubarmos o veto e que nos próximos dias esse projeto dê sequência com a pavimentação dessas rodovias. Era isso, presidente. Uma palavra para discutir o deputado Ivan Ates. Senhores deputados, senhoras deputadas, muito boa tarde. Falo aqui do meu gabinete parlamentar em Brumenau. É um dia para a gente comemorar e para refletir ao mesmo tempo. Eu deputado Ivan Ates. sua imagem está congelada. Ainda para discutir a matéria com a palavra o deputado Márcio Machado. na sequência a gente oportuniza o deputado Ivan Ates se ele conseguir restabelecer o sinal. Deputado Márcio Machado, V. Exª, está com a palavra. O penteado está bonito, nós estamos analisando aqui. Está bonito. deputado Márcio Machado, V. Exª, está com a palavra. Obrigado, presidente. Cumprimento V. Exª novamente, nobres colegas, projeto de análise do veto que a governadora fez sobre recursos do Estado em relação à aplicação em BRs, então, de competência do governo federal. O que me chama atenção é essa monta de recursos que o Estado está tendo e possibilitando aplicar em rodovias que não é da sua alçada. O meu voto é pela derrubada do veto, mas fica esse alerta. Por quê? Porque nós temos rodovias de grande importância que, infelizmente, estão em situações caóticas. Lá em Caçador é intrafegável. Você cai em panela gigantesca, buraco que estoura o carro todo. Eu tive a oportunidade de ir para Caçador e aquela rodovia que é uma SC realmente é lastimável. Nós temos uma rodovia que está no radar do governador, ele diz sempre que está no radar dele, mas que a gente possa conseguir executar ela, que é a SC370. Aqui eu mando um abraço para o povo de Rio Rufino, de Urubici. Muitas lutas nós travamos com o prefeito anterior, que é o Thiago Costa, agora com o prefeito Erlon, para que tenha a pavimentação dessa SC que vai ligar Rio Rufino, Urubici, isto é, trazendo desenvolvimento para toda a região serrana. Agora, com a pavimentação da Serra do Corvo Branco, com a deputada José Milton Schaefer apresentou, essa aplicação de R$ 40 milhões que vai ligar o sul do Estado com a Serra Catarinense e vice-versa. Nós temos em andamento a Anitta Garibaldi e o Celso Ramos que não parem essas obras por falta de recursos do governo do Estado. Nós temos também uma rodovia importante que a Clabin, que é uma empresa que é gigantesca no setor de papel, fez, há uns 4, 5 anos atrás que liga Palmeira a Correia Pinto, ligando essa micro região serrana que é o Tassilio Costa, Ponte Alta e assim eles estão concluindo a atualização desse projeto que não falta dinheiro para esses projetos. Então, é importante sim a 470, sim, é muito importante. Eu fui para Pouso Redondo semana passada e Deus me salvou de um acidente no qual abriu a terceira faixa, estava ultrapassando uma Julieta, aqueles caminhões grandes e estavam vindo vários outros carros no sentido contrário e aquele caminhão que era a Julieta para poder sair de alguns buracos ele atravessou a outra faixa e ainda bem que tive habilidade de segurar o carro rapidamente porque senão talvez eu não estaria aqui neste momento. Então, de fato, a 470 ela é muito importante, muito. Agora, que o governo federal através do Bolsonaro, do ministro e aqui eu quero ressaltar a emenda feita pelo deputado Silvio Drevich que retorna esse dinheiro porque só tem superávit hoje por quê? Porque o governo estadual deixou de pagar a dívida com o governo federal não teve o reajuste dos servidores que a hora que tiver o reajuste dos servidores acabou com o dinheiro. Acabou com o dinheiro. tem um projeto tramitando aqui da Defensoria da Procuradoria que mais 30 cargos impacto financeiro de 15 milhões ano. Então, eles vão abocanhando, abocanhando, abocanhando e não tem mais dinheiro. Então, que bom que o governo pode estar aplicando esses recursos. Tenho meu voto favorável pela derrubada do veto mas é importante ressaltar esses pontos também. Obrigado. Ivan Nats, o excelente está com a palavra novamente, Ivan. Desculpa, senhor presidente, senhores deputados, teve um problema na minha internet aqui, mas eu gostaria de manifestar nesse momento que não é um momento feliz para Santa Catarina, é um momento triste, mas é um momento que precisa ser enfrentado e nós aqui do Vale do Itajaí, especificamente de Blumenau, de onde eu falo, nós aguardamos a duplicação da 470 há muitos anos. Já se passaram dois períodos presidenciais de 16 anos e nós não estamos ainda com a rodovia pronta. Então, é indiscutível a necessidade de aplicação de recursos na 470 para que isso termine. Agora, precisamos nos atentar especificamente onde o governo vai colocar o dinheiro. Nós temos dois trechos importantíssimos aqui da duplicação que precisam serem enfrentados, que é o trevo mais crítico da duplicação, que é do viaduto da Mafisa, do entrocamento com a doutora Pedro Zimeman, até a divisa em Daial, porque no meio do caminho nós temos dois viadutos e um contorno a ser feito e lá no trevo do Baden Furt, ou seja, o acesso a Power Road, a gente não tem a obra que é iniciada, mal a indenização dos proprietários ali na 470. Então, o ideal é que a gente escolhesse uma prioridade para colocar esse recurso e a prioridade, ao meu ver, é esse trecho entre o viaduto da Mafisa e a divisa até o município de Daial, porque a obra nesse trecho da 470 está bastante atrasada. Mas eu fiz um levantamento das últimas notícias do governador Carlos Moisés em relação a rodovias. O governador fez um tour pelo Estado depois da sua retomada ao governo e saiu por aí autorizando obras obras de pavimentação. O próprio líder do governo, o deputado José Milton, falou agora de voar as rodovias. Eu notei nove compromissos assinados pelo governador nesse período. Nesses nove compromissos somados mais de 500 milhões de reais. Então, eu fiz uma conta por cima da Serra do Corvo Branco que foi prometido da 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 outra rodovia que eu acabei não anotando aqui, mas outras rodovias que foram citadas dentro dessas nove, uma soma aproximada de 500 milhões de reais. Com os 350 milhões que se quer colocar a 470 no 63, a gente tem 850 milhões em investimentos para infraestrutura anunciados pelo governador. E de onde vai sair o dinheiro? De onde a gente vai tirar o recurso? De onde vão sair esses 850 milhões para fazer todas essas obras que estão sendo anunciadas? Por quê? Como bem disse o deputado Márcio Machado, esse ano tem dinheiro em caixa, porque não pagamos a dívida com a União, nós não tivemos que fazer investimentos em questões de saúde, porque o dinheiro veio de rolo de Brasília, quase 2,3 3 bilhões de reais chegaram de Brasília, nós não precisamos fazer despesas com a educação, porque não houve despesa com merenda, não houve despesa com deslocamento de aluno, não houve despesa com reforma de escola, então o Estado tem dinheiro agora, mas eu me assusto com o futuro, então me preocupa muito o repasso desse recurso, eu vivo aqui em Blumenau e em volta da minha cidade e da região metropolitana, nós temos rodovias ao caos, como a Ivo Silveira que liga a gaspa para Brusque, que cabe um lutijão de gás dentro de alguns trechos da rodovia, nós temos obras que estão há 10 anos aguardando uma movimentação do governo do Estado, que é 414, por exemplo, que é a ligação de Luiz Alves até Massaranduba, que já está, o desenho está pronto, o orçamento está pronto e a obra não aconteceu. Então, senhores deputados, eu estou muito preocupado, vou votar favoravelmente a derrubada do veto, porque essa obra tem que acabar, isso é um negócio que tem que acabar, mas em termos de rodovia estadual, aqui na região metropolitana de Blumenau, nós temos muito a desejar, muito a desejar, já, começando por as rodovias a doutor Pedro Zimerman até a SC-108, que é a grande obra esperada, em dois anos... Mais cinco minutos, deputado. Sim, e nesses dois anos o governo do Estado não conseguiu destravar o empecilho que tem para a continuidade da 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 108, a via expressa aqui em Blumenau. Então, um governo que se perde muito emaranhado, se perde muito em papel, se perde muito em organização e que gosta de autorizar a obra de serviço que não acontece. Como, por exemplo, no município de Joinville, que eu tenho aqui registrado uma passagem do governador por Joinville, prometeu lá uma ordem de serviço para o anel de contorno de Joinville na ordem de 280 milhões que até agora não saiu do papel. Então, é muita promessa, muito anúncio de obra, muita festa, muito foguetório, mas, de fato, máquina não tem rodando em lugar nenhum de Santa Catarina. Então, nós vamos acompanhar o veto, nós vamos voltar para a derrubada do veto, vamos acompanhar a Assembleia Legislativa, mas ficar vigilantes. E outra coisa, o pessoal do norte e nordeste está com sorriso por aqui, sorriso na orelha, pessoal do norte e nordeste, porque quando Santa Catarina oferece dinheiro para colocar nas rodovias federais, sobra mais dinheiro para mandar para eles. Então, é uma prática que a gente não tem que adotar como regra, vamos tratar isso como exceção. Então, vou acompanhar para a derrubada do veto, mas vou ficar vigilante sempre do que eles vão fazer com o dinheiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Com a palavra o deputado Midu Albus. Sr. Presidente, eu fui um crítico durante esses últimos anos aqui na Assembleia da falta de um programa de investimento em infraestrutura em Santa Catarina e eu alertava sempre dos riscos econômicos que nós estamos passando por falta de investimento. Cobrei muito, mas quando veio esse projeto para cá, eu votei a favor. Votei a favor que o Estado colocasse dinheiro em uma obra federal. E agora eu fiz o relatório para a derrubada do veto também, que foi aprovado por unanimidade da CCJ. E por que que eu fiz isso? Porque eu sou aquele cidadão do Vale do Itajaí que desde novinho, João Amin, quando o seu pai ainda governador, ia para lá e todos nós já sempre nos indignávamos com a 470 porque ela já era um problema na época. E eu pensava assim como deputado Bruno Souza, como deputado Ivan Ates, temos que fazer as nossas e o governo federal tem que colocar aqui. Nós sempre cobramos. Eu fui com o ex-governador Luiz Henrique para Brasília numa reunião lá no Ministério dos Transportes pedindo para que o Ministério dos Transportes estadualizasse a 470 para que o governador Luiz Henrique pudesse fazer fazer o processo de concessão e duplicação. Eu fui junto. Nós todos cobramos essas obras que nunca saem do papel. Eu sei que os deputados que passaram nessas décadas de Santa Catarina estão cobrando. O deputado Peninha lá do Alto Vale eu sei que ele cobra como os outros cobram, como o governador expediam a mim e o senador cobra. Todo mundo cobrando. Mas, infelizmente, sempre nos trataram como Estado rico e a gente se vira, porque nós somos o melhor índice em tudo. Então, primeiro vamos atender os outros e depois Santa Catarina. Por isso que eu entendo o comentário do deputado Bruno Souza de dizer que nós estamos fazendo errado. Estamos fazendo nada de errado, não. E hoje eu dou os parabéns para o governador Carlos Moisés. Sabe por quê? Porque nós temos uma esperança que essa encrenca dessa duplicação da 470 vai andar um pouquinho. Deputado Ivan Atos vai passar por Blumenau se Deus quiser. Que eu perco uma hora, uma hora e meia para passar de Blumenau a Indaial que eu uso essa rodovia toda semana que mata a gente, que tira empregos. Então, gente, é muito fácil falar. E por quê que eu hoje parabenizo o governador Carlos Moisés por esse ato? Porque tem dinheiro. O governo federal no ano passado mandou para cá dinheiro para cobrir eventual perda de arrecadação que nós não tivemos perda de arrecadação. Obrigado presidente Bolsonaro, o Congresso, obrigado. Se não tinha projeto suficiente para fazer as nossas rodovias que faltam ligar a SC-108 a 414, ligar Rio Fino, Urubici, claro que é importante, os contornos viários, a interligação entre as micro-regiões que são tão necessárias, mas essas rodovias a 163, a 280 e a 470, deputado Ismael. Nós sabemos o quanto elas são importantes. Quando passou o Luiz Henrique, deputado Mauro de Nadal, veio o governador Raimundo Colombo, fizemos uma reunião, fizemos uma reunião e eu disse, governador, vamos fazer um estudo para fazer uma rodovia paralela a 470, chamar a iniciativa privada, pedagiar, privatizar ela, vamos fazer? Ele disse, boa ideia, Milton, vamos tocar. Eu participei de três reuniões, daí ele voltou de Brasília numa reunião com a ex-presidente Dilma, eu preciso contar essa história, presidente, porque é muito importante o que nós estamos votando hoje. E ele disse, Milton, para a discussão da rodovia alternativa a 470, porque eu estive com a presidenta Dilma e ela disse que eu escolhesse uma prioridade, eu escolhi duas, a 470 e as enchentes e ela garantiu que vai duplicar, então nós não precisamos fazer. Digo, Raimundo, nesses termos... Mais cinco minutos, deputado. Obrigado, presidente. Você vai terminar o seu governo e não vai ter um quilômetro duplicado. Sabe o que aconteceu? Em 2008, a presidenta Dilma veio aqui, eu tenho gravado e disse que até 2010 a 470 seria duplicada. Em 2013, ela assinou o contrato da 470 e deu data para inaugurar. Soltaram o foguete, deputado Ismael, lá em Blumenau. Até hoje, dinheiro a conta gotas não faz de conta que não sai do lugar. Tanto a 280 quanto a 470. E a 163 nem se fala, não dá para andar, é só buraco. Então, é muito fácil qualquer deputado aqui falar e dizer que isso está errado, porque nós temos que cobrar lá em Brasília. Nós estamos cobrando, mas talvez esse gesto que nós aqui da Assembleia estamos avalizando o governo de Santa Catarina a fazer, assim vai nos dar autoridade para cobrar. aí eu falei hoje aqui dessa tribuna, presidente Mauro de Nadal, que se o presidente Bolsonaro tiver coragem no ano que vem de vir aqui pedir voto para a reeleição em Santa Catarina, como outros presidentes nos enganaram e fizeram, ele que mande muito dinheiro no ano que vem, já que esse ano o orçamento não permitiu pela pandemia, para compensar os catarinenses desse gesto que nós estamos fazendo. Aí sim, eu acho que agora com essa aprovação, com esse dinheiro que se coloca nessas rodovias que tiram vida e impede o crescimento do nosso Estado, nós temos agora o maior motivo para cobrar, não só do ministro, deputado Joamin, cobrar do presidente da República, junto com a nossa bancada federal lá em Brasília, para que esse dinheiro volte e volte em forma de muitas obras que compensam Santa Catarina, porque nós não podemos mais ficar aqui calados, vendo os catarinenses morrer e a economia diminuir, porque as estradas não permitem mais que a economia trafegue por ela e nem as vidas. Então, por isso, presidente, que eu, como deputado, empreendedor e cidadão do Vale do Itajaí, do Alto Vale do Itajaí, que é uma das regiões que mais sofrem, porque está isolada na dependência dessa famigerada 470. Dos containers, dos mil containers por dia, deputado Maurício, que vêm lá de São Miguel, de Dionísio, da 163, e que passam todos os dias aqui nessa 470. É por isso que nós temos que votar, aplaudir e cobrar, cobrar a boa aplicação dos recursos e que o governo federal, com esse gesto dos catarinenses, nos respeite um pouco mais. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Felipe Estevão. Muito obrigado, senhor presidente. Dado a relevância dessa matéria, eu não poderia deixar de me manifestar, mas quero convidar os senhores para uma rápida recapitulação aqui da história, dos fatos. nós, no ano de 2018, participamos, disse que foi mais do que uma onda do que chamam, foi uma revolução popular, deputado Alba, uma revolução popular, onde elegeu 10 parlamentares, somos 6 deputados aqui na bancada catarinense, outros mais bolsonaristas, 4 parlamentares federais e o governador Moisés fez parte disso. Então, todos nós éramos pedra, eu, por exemplo, era a bandeira Deus, pátria, família, nunca quis ser parlamentar, mas eu dizia, olha, pega sua bandeira, vem para a rua, vamos ajudar o nosso presidente e juntava-se 500 carros de pessoas que amavam Santa Catarina, amavam o Brasil e aí deram uma carta branca para nós, onde nós todos os dias aqui tentamos provar o nosso valor, eu dizia, olha, eu preciso mais do que um voto, eu preciso de uma oportunidade de mostrar o meu valor e dia após dia a gente está aí peregrinando pelo Estado, nas dias da vida, batalhando, deputado Alba, e é o papel, os 40 que sempre eu vejo são trabalhadores, o parlamento catarinense nos dá orgulho. E aí, do mesmo modo, o governador Moisés recebeu essa carta branca, porém, ele é um cara que entrou novo no quadro de oficiais, ele não sabe o que é duplicata de empresa, rodar folha de pagamento, ele não sabe o que é responsabilidade, meta de venda, ele sempre foi um servidor público, quando ele cai na máquina chamada governo do Estado, e aí, naquela semana onde ele vai para Brasília, eu sou bem relacionado, eu tive inúmeras reuniões com o Tarcísio, ele é um cara altamente, ele é uma máquina de guerra, ele me convenceu, eu fui brigar pela hospedagem, fui bufando, cheio de argumentação, e ele me fez viajar para daqui 20 anos, e eu vi a minha região, ele me fez viajar, o mesmo que eu enfrento em Florianópolis, aquele trânsito pesado, sem as alças, ele é tremendo, ele é um cara expert. ou o governador, quando chegou em Brasília, chegou tentando, buscando aproximação, tentando surfar mesmo a onda, que chamavam de onda, eu chamo de revolução, tentando aproximar dos federais, tentando falar com o presidente, e é tão inexperiente, tão amador, que foi fazer um gesto, fazer lobby, tentar parceria com o governo, o Bolsonaro nem sabe disso, altamente astuto, o ministro certamente pegou, cortou o orçamento, não precisam, porque claro, está oferecendo dinheiro para a rodovia federal, o ministro na hora, passa um facão, obras importantes, como o da Rocinha, o Daniel estava desesperado, o deputado federal, Daniel Freitas, que iam ser paralisadas, pela inexperiência desse homem, como bem falaram, se não cuidar, o Bolsonaro certamente não sabe disso, o que se esperava de um governador, todo governador, Luiz Henrique, quem viu Luiz Henrique, um grande líder, era um líder, o Raimundo, tem aquela oratória impecável, eu estava com ele agora, e eu fiquei admirado com o discurso daquele homem, eram líderes, tem os prós e contras, mas sabiam liderar, o Luiz Henrique, exerceu isso de uma maneira extraordinária, eu estudo a biografia dele, porque realmente tem ações naquele homem que é impressionante, quando se esperava que o governador liderasse o parlamento catarinense, os deputados estaduais, os federais, convocasse uma reunião, e liderasse, porque a gente, eu sou bolsonarista, vou trabalhar para o Bolsonaro, mas eu não sou um carimbódromo do governo federal, é óbvio que quando tem que se posicionar, sentar na frente dos ministros, olhar no olho, ministro, não, Santa Catarina é o estado que primeiro colocou o presidente nas pesquisas, então isso é um gesto inaceitável, sufere as expectativas nossa como parlamentar, dos catarinenses, é claro que ele não quer ficar mal, o presidente certamente nem sabe disso, porque não houve um governador que tivesse a habilidade de liderar o parlamento, o fórum parlamentar, ou seja, os federais certamente nem se ligaram nessa pauta, ninguém cobrou, não houve liderança, houve um governador inexperiente, tentando fazer lobby sozinho, não tem conselheiro, mentor político e vai tentar fazer ao seu modo, aí eu tenho pena da base de governo que tem que argumentar e defender esse tipo de governo aqui, amador, inexperiente, que foi para o governo federal, que leva de cada 100 reais volta 10, e o Nordeste investe 10 e volta 100, é bem, o Bruno falou a verdade, estamos, claro que ninguém aqui vai votar contra, entre a 470, uma obra importantíssima, talvez fôssemos aqui catalogar uma das mais importantes para o Estado, porque é pelas nossas rodovias que escumam a nossa produção, ninguém vai votar contra, nós vamos apoiar, mas eu fico triste, alguém que não aproveitou a oportunidade que teve, alguém inexperiente, que nos coloca em uma situação difícil, tem um tempo para me concluir, senhor presidente, minuto, então eu serei rápido aqui nessa conclusão, mas me perdoe aqui o desabafo emocional eu disse para o Lima, eu não sei, às vezes eu tenho que me conter e evito, eu fico muito quieto, porque eu vejo nós aqui em uma situação difícil, nós estamos entre a cruz e a espada, quem é que vai votar contra? Olha, o deputado Alba aí, sabe o que é, a relevância disso para aquela população, eles estão esperando, ansiosos, não importa quem vai fazer. Mais 5 minutos, deputado. Então, registro aqui o meu voto, claro, é favorável, mas eu fico triste, porque uma tremenda presepada de um governador inexperiente que foi fazer lobby em Brasília, tentar surfar de novo lá na carona da popularidade do homem lá, do presidente, e aí coloca todos numa situação difícil, coloca o presidente, coloca os parlamentares da base, de oposição, consegue estragar o nosso estado, e eu estou preocupadíssimo, senhores, olhando para o futuro, como bem falaram, a questão orçamentária é uma farra, não se obra daqui, dali, e eu fico fazendo conta, eu já falei lá, a Geo Medeiros está esperando, o Porto não sai dragage, a Ponte da Amizade, que até botaram o nome Estélio Boabade entre Capivari e Tubarão, não sai nada, Barra do Camacho, ligou lá, ele, o deputado Zé Milton, eles estão esperando até agora, trâmite burocrático ainda não tem um real em caixa, por que não esperou, por que fez expectativa? Todo dia eu estou lá na Barra do Camacho, eles estão cobrando, estão brigando, daqui 30 dias eu vou lá na Barra, e vou dizer, eu vou levar um bolo, vou chamar toda aquela população, e vou fazer uma festa de aniversário, da promessa do governador inexperiente. Então, desculpe o desabafo, é emocionado, eu estou triste, olhando essa situação que a gente está vivendo, pela inexperiência e o nosso Estado navegando a passos largos, caminhando a passos largos para um desastre político, como já enfrentamos, e econômico lá no futuro, porque um dia as inexperiências desse homem vão custar caro para o povo catarinense. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra do deputado Maurício Scudilarque. Senhor presidente, quando esse projeto chegou na Assembleia, eu tive algumas dúvidas. hoje eu tenho certeza que é um dos projetos no atual momento mais importantes para Santa Catarina. O governador Moisés, o secretário Tiago, quando apresentaram o projeto, começamos a analisar, foi inicialmente o projeto só para a BR-470, que já é, e já era, muito importante, mas hoje eu digo com certeza, ouvindo os catarinenses, andando pelo Estado, a situação das nossas rodovias, da nossa infraestrutura, é, junto com os projetos de saúde, de UTI, de prevenção aí do COVID, de salvar vidas, o projeto mais importante para o desenvolvimento hoje de Santa Catarina. O governo federal arrecadou o ano passado em Santa Catarina de impostos federais R$ 69,8 bilhões. R$ 69,8 bilhões. E nós estamos com um problema para ele colocar em torno de R$ 200 milhões aqui, deputado Milton. É lamentável. O Rio Grande do Sul tem hoje R$ 1 bilhão em obras federais em andamento na infraestrutura. E Santa Catarina não chega a R$ 200 milhões. A gravidade da R$ 470 é grande, e eu estava olhando aqui no Facebook e no Instagram do ministro, ele coloca e comemora o Tarcísio, que eu sempre admirei, ele tem uma clareza na explanação, aparenta ser muito visionário, mas eu vejo que há um esquecimento com Santa Catarina. E não é por não lembrar, deputado Felipe, porque nós estivemos lá em Jaguaruna com o ministro e ele prometeu em julho do ano passado recomeçar a BR-163 em agosto, deputado Fabiano. E até agora não recomeçou. Então ele sabe do problema, ele sabe da obra. Ele veio lá em São José do Cedro quando ainda ele era diretor e não era ministro. Ele conhece a obra e conhece o problema. E olhando o Facebook dele, eu vejo Rio Verde, Goiás, Santos, BR-116, Bahia, BR-235, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Sul, a BR-386, Alagoas. Pô, nós catarinenses merecemos um pouco de atenção. Eu recebi hoje várias mensagens de motoristas que trafego na 1-6-3, que é a pior rodovia de Santa Catarina, eu digo a 470, é a espinha dorsal, mas a BR-163, deputado Cobalquina, é a pior rodovia de Santa Catarina hoje, com um agravante. Ela também iniciou na época da Dilma, deixaram pior do que tinha quando estava antes, abandonaram, e a empresa que faz a manutenção venceu o contrato, não apareceu nenhuma empresa interessada em assumir a manutenção, o superintendente Denite procurou a empresa que fazia, implorando para ela continuar, e ela não aceitou. O problema é tão grave que fazer a manutenção não compensa para a empresa. Então, esse gesto do governo de Santa Catarina, para tentar ver até o ano que vem a BR-470 concluída de navegantes até Indaial, de ver a 280, que também é um caos ali de Jaraguá do Sul até o Porto de São Francisco, e a nossa, o 63, lá no extremo oeste. São 69 quilômetros e o custo da obra, senhor presidente, é em torno de 180 milhões. O governo do Estado está colocando 100 milhões. A obra não pode parar, porque, como já disse o líder Zé Milton, o governo vai e já tem um cronograma dos recursos. Mais cinco minutos, deputado. Então, o governo do Estado já tem um cronograma, vai fazer, essa obra tem que começar tão logo, os primeiros recursos sejam transferidos, e é a forma de nós vermos essas obras conclusas, da população catarinense ver essas obras conclusas. Então, o governo federal vai ter que dar uma contrapartida semelhante, e eu acredito que ele vai fazer. A deputada Carolina Detoni, que eu admiro a luta, várias vezes viajando com o ministro Tarcísio, veio o ano passado, disse que é o 63, marcou data lá para inaugurar, para reiniciar. Tem um caminhãozinho lá, deputado Fabiano, um banheiro químico e uns três peões com picareta e pá lá trabalhando no trevo de São José do Cedro. Lamentável, deputado Sopelto. Então, nós, catarinenses, merecemos atenção, não é uma briga política. Quando eu faço a crítica, deputado Sargento Lima, nós precisamos desse recurso, nós precisamos das nossas rodovias. Não é, eu votei no Bolsonaro, eu acho que dentro da situação, ele até é o melhor candidato, nós não podemos voltar aos problemas que nós tivemos. Mas agora, Santa Catarina não pode ficar dessa forma esquecida. Então, eu lamento, tinha que fazer esse histórico e com um problema maior. Eu falei hoje ao deputado João Amin, a quem eu apresento aí a minha manifestação de solidariedade, ninguém aqui deve se atacar, nem o deputado Alba, nem o deputado João, cada um tem o seu direito, sua prerrogativa de vistas e legislativa, a BR-163 foi feita pelo governo do Estado, é uma BR, que na época foi feita pelo governo do Esperidião Amin, estava abandonado, estava quase o que o deputado Milton Albus disse, vamos fazer uma paralela a 470, estadual, e ceder a iniciativa privada que as coisas vão acontecer. Na época o governo do Estado assumiu e fez aquela obra, uma obra durou muitos anos, mas agora precisa daqueles investimentos. Então, eu sou favorável à derrubada desse veto absurdo feito pela vice-governadora Daniela, um veto absurdo, parece que não está sentindo o mesmo sentimento dos catarinenses, e nós temos que derrubar esse veto, o governo do Estado fazer os repasses dentro do cronograma estabelecido e aí, junto com os senadores, semana passada o ministro de desenvolvimento regional estava com o senador Jorginho em Balneário Camboriú, eu participei da reunião junto com o deputado Berland e o que que nós cobramos lá? As nossas rodovias, ele inclusive disse que é amigo pessoal do Tarcísio, então leva para os ministros Tarcísio esse problema catarinense e o senador Jorginho endossou as nossas palavras, dizendo que não dá mais para ficar quieto ante a situação que Santa Catarina está passando. Então, projeto importante, vamos derrubar o veto, vamos repassar os recursos e vamos fiscalizar para que até o final do ano e início do ano que vem 470, 280 e a 163, essas duas aqui do nosso litoral podem estar concluído, esse projeto que está no planejamento e a 163 seja quase concluído. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas... Pela ordem, se vossa excelência pudesse autorizar a abertura do painel para início da votação. E a todos que nos acompanham, presidente. Deputado Sarita, só respondendo questão de ordem, nós temos seis inscritos ainda, é um tanto quanto precipitada a abertura do painel, deputado. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, deputado Jair e outro para se inscrever também. Ok, deputado. O que nós estamos votando aqui, na verdade, é um atestado da incompetência do governo federal, um descaso da presidência da república para com Santa Catarina. E aí eu me pego pensando, se no estado em que o governo fez a segunda maior votação, ele trata desse jeito, imagina como é que ele trata os outros estados da federação. Inclusive, em 2016, eu estive numa viagem ao Pará, e eu encontrei lá o exército trabalhando na rodovia 163, deputado Sopelso, 2016. Depois, o exército continua trabalhando e continua lá trabalhando e as rodovias ainda não estão concluídas. E muitas vezes você olha nos videozinhos que os bolsonaristas colocam, é como se agora o exército estivesse trabalhando e as estradas estivessem todas prontas, agora está mil maravilhas. e não está nada. Continua passo de tartaruga cansada as obras que o exército está fazendo em todo o Brasil. É uma verdadeira fake news, como esse governo é uma fake news. E aqui nas rodovias federais, eu confesso que quando esse projeto entrou na casa, eu fui um que me posicionei contrário, porque a obrigação do governo do estado é com as rodovias estaduais, que não estão boas, e o governo federal que cuide das rodovias federais. Mas aí você pega a 163 no extremo oeste, os caminhões não passam mais na 163 porque não tem mais condições de passar. E aí agora o trânsito sobrecarrega sobre as rodovias estaduais. Então o trânsito da 163, os tremiões, os bitrens, estão arrebentando as rodovias estaduais. Se o governo do estado não consertar a 163, não vai ter maneira de sustentar um conserto das estaduais porque o trânsito não vai permitir. E o mesmo acontece com a 470, como bem fala o deputado Milton Obos, de onde vem todo o trânsito dos contêineres para os portos, que não tem como mais transitar do jeito que está, é mais a 280. Então nós temos aqui, na verdade, Santa Catarina, salvar as obras federais do nosso estado, fazer com que as obras aconteçam para que a gente não perca mais vidas nas BRs, nas rodovias federais, pela incompetência do governo federal e sim, temos que nós aqui agora fazer um ato, um gesto, porque o cidadão não quer saber se o dinheiro é federal, municipal ou estadual, ele quer ver a obra pronta e se depender do governo federal, pelo jeito, nós não vamos ver obra. Videozinho, sim, mas na prática, rodovia nenhuma concluída em Santa Catarina e isso que o deputado Maurício fala, eu lembro, eu li a matéria quando o ministro Tarcísio disse que todas as rodovias de Santa Catarina estariam prontas num curto prazo e elas nem sequer começaram e já passou um ano do anúncio dele. Por isso, é que nós, hoje, nos posicionamos favoráveis à derrubada desse veto, presidente. Peço assessoria para que abra o painel para que os senhores e senhoras deputados possam exercer seu direito de voto salientando que nós temos dois vetos para votarmos na tarde de hoje. Estamos votando agora somente a mensagem de veto 679. Com a palavra, o deputado Fernando Kreling. Senhor presidente, senhores deputados, quero falar diretamente aqui com os municípios de São Francisco do Sul, Balneário Barra do Sul, Araquari, Planalto Norte Catarinense, região de Jaraguá do Sul e, principalmente, a minha cidade, Joinville. Aquele cidadão que sai da nossa querida ilha de São Francisco do Sul e leva cinco horas... Deputado, só um instante, desculpe te interromper, só por orientação. Quem vota um, mantém o veto, quem vota dois, derruba o veto. Está restabelecido o tempo à vossa excelência. Quem vota um, mantém o veto, quem vota dois, rejeita o veto. Recomendação da CCJ pela derrubada do veto, portanto, voto dois. Peço vênia, senhor presidente, enquanto o deputado Fernando exerce o direito de voto, sem tirar o direito regimental de cada deputado, se nós reduzíssemos nessa matéria a discussão em cinco minutos, nós já acredito que estamos há muito tempo discutindo essa matéria e poderia ser cinco minutos, não tirem o direito dos parlamentares que ainda tem que se pronunciar. Era isso, presidente. Deputado Fernando. Senhor presidente, senhores deputados, quero fazer uma fala focada e direcionada aos municípios de São Francisco do Sul, Balneário e Barra do Sul, Araquari, Planalto Norte Catarinense, região de Jaraguá do Sul e, principalmente, a nossa querida Joinville. Quem leva, quando vai na temporada de praia, leva cinco horas para se deslocar 50 quilômetros de São Francisco do Sul até Joinville, sabe do que eu estou falando. A história da duplicação, as melhorias da BR-280, nós já estamos falando há mais de 20 anos, já teve presidente da República que veio, que prometeu, na época ainda ministra, e teve algumas promessas. Sei que sempre os nossos deputados federais batalharam por essa causa também, mas o Parlamento catarinense tem uma oportunidade hoje, uma oportunidade num momento diferente da economia, onde nós estamos numa pandemia, numa crise, mas, infelizmente, gostaria que todas as pessoas soubessem e entendessem do que a gente está falando, principalmente quem vai nos acompanhar depois, os vídeos de cada deputado. nós tínhamos aí uma previsão orçamentária de 271 milhões de reais para investimentos em infraestrutura do governo federal em Santa Catarina. Houve um corte de 50%, então nós estamos falando de 136 milhões de reais. E nós estamos, muita gente está batendo palma. O que está acontecendo hoje no país, e aqui em Santa Catarina, nós estamos numa polarização política tão grande, da extrema esquerda com a extrema direita, e quem é do centro, quem não tem uma posição política extremista, às vezes fica quieto. Por quê? Porque se abrir a boca, vai tomar pancada na rede social, vai ser atacado. Porque julgou alguém, porque achou que essa pessoa está errada. Gente, nós não podemos aceitar um corte em Santa Catarina de 50% de investimentos em rodovias federais. Nós não podemos aceitar que o Estado vizinho do Rio Grande do Sul tem um bilhão de orçamento e nós temos 100 milhões. E a gente continua batendo palma. Não, nós temos que, eu, quando o meu filho, o Guilherme, faz algo errado lá em casa, eu amo demais o Guilherme, mas eu puxo a orelha, se ele não está certo, eu puxo a orelha, eu chamo a atenção. A gente tem que começar a chamar a atenção para os erros e elogiar os acertos, concordo? Nós temos que ter um caminho mais equilibrado, não de tanta polarização. E quando eu falo isso, nós estamos falando da 280. São Francisco do Sul, 20% dos containers que rodam no Brasil passam em Santa Catarina. Olha o número. Nós arrecadamos, em 2020, 70 bilhões de reais em impostos federais. Nós recebemos de volta 7 bilhões de reais. E nós continuamos batendo palma, achando que tudo está perfeito, tudo está correto. Não está, gente? Não está? Então, a gente tem que pegar, agora colocar, realmente chamar a atenção do governo federal, que está reduzindo um recurso que vai fomentar a economia de Santa Catarina. Quando a gente fala de fomentar a logística, a questão de infraestrutura, seja ela nos municípios, nos estados, na nação, o recurso da nação federal, vai fomentar, sim, vai fazer o giro econômico aumentar, geração de emprego e renda. Então, nós temos uma oportunidade única, talvez a primeira vez na história que Santa Catarina tenha uma oportunidade de aprovar aqui no orçamento estadual um recurso para as rodovias federais. Nada acontece em Brasília, tudo acontece nos municípios e nos estados. Nós estamos muito, tudo acontece em Brasília, não, nada acontece em Brasília. A rodovia é no estado de Santa Catarina, a escola é em Santa Catarina, a creche é em Santa Catarina, tudo é em Santa Catarina. Mas nós estamos acostumados a dizer assim, mande só 10% que a gente está feliz, manda 10% aqui dos repasses que a gente manda para o governo federal que a gente está feliz. Não, a gente não está feliz. E a gente tem uma oportunidade agora com um superávit financeiro, o Estado com uma arrecadação, enorme e recordista. Nós temos a oportunidade de auxiliar realmente esses municípios que tanto necessitam, essas nossas rodovias federais que tanto necessitam e esses cidadãos ali que transitam. Na 470, quantas mortes na 470? Quantas mortes poderiam ser evitadas na 470? Na 280, quem vai ali para a Barra do Sul, quantas mortes? Então é isso que a gente faz o apelo aqui para que a gente derrube esse veto e consiga sim, mesmo com recursos estaduais, auxiliar as rodovias federais que é o cidadão catarinense que por ali transita. A palavra, senhor presidente, deputado Kennedy. Com a palavra, deputado, do doutor Vicente Caro Preso pela ordem, inscrito deputado Kennedy Nunes. Senhor presidente, deputado Kennedy, vossa excelência quer se inscrever para falar isso? Perfeito, perfeito. Está inscrito, está inscrito, deputado. Oi? Quem está falando que eu não consigo visualizar? Deputada Luciane. Oi? Vossa excelência pediu a palavra ou pediu para se inscrever, deputada Luciane? Eu pedi. Com a palavra, deputado doutor Vicente Caro Preso. Senhor presidente, só para fazer um registro. Agora não, deputado. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu me lembro que no ano 2000, para sair o trevo entre a BR-101 e a BR-280, trevo, estou falando de trevo, deputado Kreling, foram reunidos no gabinete do ministro Padilha, dos 19 parlamentares federais, 14, 14, daí saiu um trevo, um trevo, um trevo. Marlene sabe que a Marlene lidava com o orçamento federal ali da, da, do, do, dos parlamentares federais lá, do Fórum Parlamentar Federal. Sempre foi uma encrenca, nós arrancarmos dinheiro com raras exceções. Teve uma época que Fernando Henrique fez a primeira parte da 101, teve outra parte que foi continuada pelo Lula depois de 2002 e terminado com a presidenta Dilma que terminou essa última parte lá no sul do Estado. Nós, basicamente, deputado Sopelsa, temos, o Estado tem uma rodovia duplicada, eu acho que é o pior Estado da nação em termos de infraestrutura de rodovias federais, é uma constatação, Albus, que é uma coisa de louco, eu não sei mais o que fazer, nós chegamos a fazer reunião no, no Parlamento Federal para rever esse pacto federativo, o número de deputados federais por Estado, mas bate na trave sempre, ninguém quer perder poder, principalmente o Nordeste, lá que, entende, tem muito mais poder e eles se agrupam em detrimento de três Estados aqui do sul que apanham sempre na divisão do bolo, essa é a realidade. Então, nós temos que realmente pedir aos nossos representantes federais que eu acho que estão constrangidos com essa situação, que o problema não é só dos representantes federais, é do presidente, é do ministro, é de tanta gente e agradecer o esforço, o arrojo, a coragem que o nosso governador teve para resolver esse, desculpa, esse chachicho, esse pepino para destravar em algumas situações, seja no Oeste, seja na BR-280, ou seja, principalmente na BR-470 aí do Gérgio, o Gérgio sabe do que eu estou falando, quem, todo mundo que trafega aqui. Então a gente, além disso, e tantas coisas que já te falaram, é apelar e fazer uma carta bonita ao Parlamento Federal, aos nossos representantes, para que cobrem em determinado momento a volta desses recursos. Realidade é essa, não pode ficar barato assim, Sargento Lima, não pode, o Estado merece mais respeito, sempre mereceu e sempre é essa coisa, deputado Fabiano, chega na hora de deixar o MÉ aqui, eles se viram, onde é que tem mais votos, onde é que eu vou ganhar a eleição para presidente e tal, e vão e nós somos esquecidos. A realidade é isso aí. A gente espera, por outro lado, do governo do Estado, o comprometimento com as nossas rodovias estaduais. Aqui eu vou dizer e eu vou dizer mais, se a BR-280 entre Guaramirim e Jaraguá não tivesse sido estadualizada, não por esse governo, mas pelo governo do Raimundo Colombo, um trecho de nove quilômetros não estaria saindo, está lá, está quase pronta esse trecho, complicado no meio de duas cidades, é indenização para tudo que é canto, é elevado, ponte, tudo que vocês imaginam, uma obra caríssima, está sendo feita pelo governo e as empresas estão ganhando em dia, estão recebendo em dia, sem solução de continuidade. Então, a gente agradece essas intervenções, agradece o deputado Silvio também, que foi feliz por incluir essa discussão e agradece ao governo do Estado, mas pede e alerta para que outras rodovias, aqui eu vou citar a SC-414, da Vila Itopava até Luiz Alves, a SC-108, que vai de Guarami a Massaranduba e a SC-110, a continuidade lá do pé da Serra de Jaraguá até a Malve, lá dentro de Pomerode, são as rodovias que mais nos tocam e dizer também, foi citado aqui, uma uma rodovia que é a continuidade da via expressa de Blumenau, está travada. Ok, um minuto para concluir, então, deputado, vossa excelência, tem direito a cinco, mas então, dentro do proposto pelo deputado só peço, um minuto. Um minutinho, a continuidade da via expressa norte ali de Blumenau, SC-108, ela está travada há vários anos na justiça, quer dizer, o governo não pode passar em cima da justiça, está travado ali um problema entre a empresa e o governo e o Ministério Público, que viu, o Tribunal de Contas viu, irregularidades graves, eu fiz esse pedido de informação e eu quero ler aqui em plenário para o pessoal, amigo meu de Blumenau, eu fiz esse pedido para saber o que tinha de errado e porque essa continuidade dessa obra, ela está parada já há tantos anos. Então, parabéns, governador, parabéns, Santa Catarina, vamos respeitar o cidadão catarinense. Voto 2, voto não, para derrubar o veto. Uma palavra ao deputado Sargento Lima. Presidente, eu não vou tentar aqui explicar um sentimento que me move, até porque esse sentimento não se vende em farmácia, é aquele sentimento que nos faz perguntar o que eu posso fazer pelo meu país e não o que o meu país pode fazer por mim. não vou tentar explicar isso para ninguém aqui dentro. E é um sentimento que realmente me move e eu até me emociono quando falo disso. Verdadeiramente, nós não teremos em 2022 alguém que venha com um saco de dinheiro, me apareça aqui em Santa Catarina com um saco de dinheiro. a mesma coisa de falar para um governador, me apareça aqui no meu município com um saco de dinheiro. Vem aqui me cooptar. O Catarinense não está à venda. Eu não estou à venda. Esse é um sentimento. Não vou tentar explicar o que que move isso. Das repúdias e governo federal, governo estadual, enfim, fala-se de polarização. Existe certo e existe errado. Existe certo e existe errado. Se eu vou polarizar, polarizo sim. Eu assumo um lado sim. Eu assumi o meu lado. Eu sei muito bem qual que é o meu lado. E o meu lado é aquele que traz a sanha de quem cumpre a missão e olha dentro do olho do inimigo quando ele vai fazer aquilo que ele veio para fazer. Eu vim para cá para isso. Não titubeei quando foi necessário aqui dentro dessa casa. Olhei e cravei a espada. A medida provisória 938 de 2020 nos garantiu 82,54 milhões de reais. Eu nem vi ninguém fazendo gestos de manifesto contra o presidente Bolsonaro. Eu não vi. Fiquei esperando ver algum alguém aqui levantar aqui. Mandando dinheiro para nós, presidente. Pelo amor de Deus, o que é isso? Não vi. Não vi. Não vi. Não vi. do Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid mais 1,36 bilhões de reais. E lá no inciso primeiro, inciso segundo do MP dessa 938 são as que dão livres recursos para os... para a utilização dela. Desse dinheiro 0,42 milhões para educação, 269 milhões foi para segurança, 194 milhões para a saúde, mas o maior gasto ninguém sabe para qual que foi. Foi para a nossa Previdência. 751 milhões de reais que já poderiam estar sendo utilizados para resolver esse problema sem tivesse feito o nosso dever de casa ano passado. Ponto. Sobra-se recursos? Sim. Quero ver o prefeito vir aqui e reclamar do que foi feito com os recursos enviados pelo governo federal. Tem prefeitura que está muito bem obrigado aí. O governo está muito bem obrigado, está nadando em dinheiro e não sabe o que fazer. O senhor deputado Milton Alves, o senhor sabe o que falta desde o início de 2019? É projeto. O que falta desde o início de 2019 é projeto. Projeto para todas as áreas, não só para infraestrutura, não. Um governo sem projeto. e eu não quero dizer que vou apoiar alguém que vem à minha cidade ou ao meu estado e só vai receber o meu apoio se ele tiver um saco de dinheiro. Ele tem que ter um projeto e ele tem que ter um sentimento e esse sentimento de se perguntar o que eu posso fazer pelo Brasil. O Brasil é um torrão único. Se eu disser que o problema de Santa Catarina, se o problema do Rio Grande do Sul não afeta Santa Catarina, eu vou estar mentindo. se eu disser que o problema lá do Nordeste não me afeta aqui, eu vou estar mentindo. São meus irmãos lá em cima. Se alguém aqui não considera, respeito. Eu acho engraçado como se verticaliza o assunto quando se diz que tem que socializar tudo. Aí socializa. Os pensamentos para... Preciso socializar... Nós temos que socializar os problemas. Opa, mas aqui Santa Catarina me aparece aqui. sem projeto, mas vem com saco de dinheiro que eu me vendo. Isso não. Não. Já votei dois, vou votar porque eu vejo o Brasil como um torrão único. Eu vejo o meu país como um torrão único. E eu sei muito bem que o problema do Rio Grande do Sul, o problema do Paraná, também vai ser problema de Santa Catarina. O excelente tem direito de cinco minutos, deputado. E esse é o problema que ninguém consegue enxergar. Na hora de receber tudo para mim. Na hora de eu fazer a minha parte, não. Se existe problema nesse governo federal, como todos os outros existiram. E isso segue uma cadeia e vem de senador, deputado federal, deputado estadual, termina lá no vereador, porque ninguém... Eu não consigo olhar para o passado agora e ver uma representatividade política da qual eu quero me espelhar dela. Nenhuma. Se eu chegar e falar assim, eu gostaria de ser como falando, não, eu quero. Nenhuma. Quando se fala, chegam lá e passam a mão na cabeça de Santa Catarina, meu pai falava para mim, se você não quer ser tratado como pichote, não se comporte como pichote. E, obviamente, que a gente sabe muito bem da força no Nordeste, de onde que vem, que historicamente apoia o governo de esquerda. E ele vai ser mais forte sempre. E jamais nós vamos conseguir atingir um pacto federativo que contemple Santa Catarina com justiça por isso. Porque a máquina foi aparelhada há 30 anos. 30 anos. Qualquer dúvida de como que isso termina, atravessa a fronteira com a Argentina e vai olhar. Qualquer dúvida de como isso termina, vai ali na Venezuela dar uma olhada como que isso vai terminar. Isso tem início e fim como que isso termina. E, graças a Deus, o Brasil não está passando por essa situação, agora caminhando para o terceiro lugar no mundo em vacinação, perdendo para dois países produtores de insumos e de vacinas. Criticar por criticar, não. Criticar por criticar, não. O problema é que lá no fundo cada uma das pessoas que estão aqui dentro desse plenário hoje sabe muito bem por que o Brasil não está em crise. Mas assumir isso é duro. E eu sei o porquê. Foi porque nós elegemos Bolsonaro em 2018. E se fez 71% aqui, lhe garanto, em 2022 vai ser 90%. vai ser 90%. Obrigado. Consulto, senhores líderes, nós colheríamos os votos neste momento e na sequência eu encerraria a sessão e convocaria uma outra extraordinária para que possamos continuar o debate e aí sim apreciando o veto de número 680 que tem objeto idêntico a esse. Pode ser assim? Nenhuma objeção? Perfeito, senhor presidente. Peço assessoria que abra o painel para que eu possa acolher o voto de quem está exercendo o seu direito de forma virtual. Como vota a deputada nada de Luca? Como vota a deputada do Bruno Souza? Como vota a deputada do Felipe Estevão? Pela ordem, senhor presidente, o deputado Bruno Souza eu acho que já tinha manifestado o voto, salvo o melhor juízo. Não estávamos em estávamos em discussão, não em votação. Como vota a deputada Ivan Nats? Como vota a deputada do Gessé Lopes? Como vota a deputada do Júlio Garcia? Como vota a deputada do Marcos Vieira? Como vota a deputada Paulinha? Como vota a deputada do Romildo Titon? Voto pela derrubada do veto, senhor presidente. Voto 2. Como vota a deputada do Sérgio Mota? Encerrada a votação, colhe o resultado. 30 votos não. Pela derrubada do veto, senhor presidente. Voto 2. Deputado Sérgio Mota. Vota 2. 31 votos não. Está derrubado o veto. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra extraordinária para as 17 horas e 54 minutos. Está encerrada a presente sessão? Não? Tem outro? Havendo coro regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Em discussão, mensagem de veto 680, 2021. Autor, executivo, governo do Estado, veto total ao PL 65, 2021, de autoria do governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito especial em favor da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade e adota outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça é pela rejeição do veto, relator da matéria, deputado Milton Obos. Peço assessoria para que abra o painel para que os senhores e senhores deputados possam exercer seu direito de voto e mantenham a discussão. Com a palavra, deputado Jerry Comper. Com a palavra, deputado Ronei Weber. Boa tarde, senhor presidente. Quero a palavra, senhor presidente. Sim, deputado, pela ordem, o excelente terá direito. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, companheiros deputados, deputadas. Eu venho me manifestar nesse momento e dizer que o nosso Estado tem diversas demandas para investimento nas nossas rodovias estaduais. sendo elas já pavimentadas e sendo elas de chão batido. Posso citar algumas, por exemplo, de chão batido, que são estradas centenárias que nunca receberam investimento do Estado. Inclusive, não tem nem um tratamento básico para fazer com que tenhamos uma manutenção passando ali uma patrola ou um lastreamento de material para dar condição de trafegabilidade. Vou citar aqui a 108 no sul do Estado, Jacinto Machado, Praia Grande. Também temos a 108 lá no norte do Estado. Nós temos a 435, São Bonifácio, São Martinho, estrada centenária, que é de chão batido. Temos a 108, Santa Rosa de Lima, Anitápolis, também centenária, ainda de chão batido. Nós temos São Martinho, a Imaruí, nós temos Imaruí, a Pescaria Brava, nós temos Urubici, a Rio Rufino, nós temos a Serra do Corvo Branco, que tenho hoje uma grande felicidade no dia de ontem ter participado de um evento onde o governo anuncia o lançamento do edital para a pavimentação dessa obra. mas, enfim, temos tantas outras obras no nosso Estado, por todo o nosso Estado, que falta investimento. Então, nós temos que brigar com o governo do Estado, lutar para que ele faça os investimentos dos nossos recursos nessas estradas. Mas vale lembrar, se é que temos uma boa arrecadação, como aqui hoje foi citado, no nosso Estado, vale lembrar que os outros Estados também têm. Falo isso porque se fala em investir dinheiro do nosso Estado em rodovias federais. Então, o governo federal, ele também tem uma boa arrecadação, porque se temos uma boa arrecadação é porque o mercado está aquecido e quando o mercado está aquecido, nós buscamos mercadoria de outros Estados para fazer e suprir as nossas indústrias, o nosso comércio aqui também. E aí, o imposto é recolhido em cima do preço de venda. Então, se os nossos produtos estão com valores bastante agregados, os produtos dos outros Estados também têm. Então, o Estado tem uma boa arrecadação, os outros Estados também têm, o governo federal também tem. Então, fica aqui a pergunta, por que não o governo federal não investe nesse momento e faz corte aí no orçamento para as nossas rodovias federais do Estado de Santa Catarina? Então, fica aqui o meu descontentamento nesse sentido. Então, temos é que brigar, solicitar, reivindicar, junto com os nossos representantes federais, senadores, enfim, que briguem e lutem e busquem o nosso apoio também para fazer com o investimento em Santa Catarina, ele continua acontecendo. Mas, tão logo, não podemos fazer com que o governo federal corte o orçamento e nós bancamos essa conta. Mas, eu quero aqui lembrar de que, quando estive no Executivo Municipal, fiz muitas obras em estradas municipais com recursos federais. Também fiz muitas obras no município, em estradas municipais, com recursos estaduais. O que é que eu quero dizer com isso? De que interessa se a obra é federal, é estadual, é municipal. Desde que os recursos venham da esfera municipal, estadual ou federal. Por que é que eu digo isso? Porque ali nós temos cidadãos que transitam que são catarinenses quando se fala do investimento na rodovia federal com recurso estadual. Se a rodovia não está boa, o problema é de quem? É do governante, sendo ele estadual ou federal. O compromisso do investimento é federal. Mas, se não está bom, por que não investir na rodovia federal recursos estaduais? Ali quem que passa? Passa a todos, mas com grande frequência os nossos catarinenses. É ali que vem o escoamento, é ali que é a válvula de crescimento do nosso Estado, porque ali transita as mercadorias de todos os nossos catarinenses. Então, eu acredito, sim, que é possível. Eu venho aqui declarar o meu voto favorável para a derrubada do veto, para fazer com que haja o investimento agora dos recursos catarinenses para os catarinenses, mesmo em rodovia federal. mas que nós não esquecemos de cobrar o retorno do nosso repasse, que é feito federal, em volume grandioso, que ele retorne em maior quantidade. Então, temos que brigar, lutar e fazer com que isso aconteça. E é dessa forma que vamos trabalhando. Então, deixo aqui meu grande abraço e o meu registro de investimentos, sim, na rodovia federal com recurso estadual, mas que o governo catarinense não esqueça de fazer os investimentos nas rodovias que aqui... 15 segundos, deputado. Que não esqueça de fazer os investimentos nas rodovias estaduais que aqui citei. Tinha direito de mais 5, mas um 15 segundos é o suficiente. Deixo aqui meu grande abraço. Vossa Excelência, aceitou só por causa do número 15, né? É isso aí. Discutir a matéria com a palavra, deputado Kennedy Nunes. Sr. Deputado, senhores, todos que estamos acompanhando, eu estou acompanhando aqui hoje de forma remota desde a primeira fala, a fala do deputado João Amin. Eu estava me lembrando aqui que o que a gente está discutindo aqui é igual a discussão do bombeiro militar, do bombeiro voluntário e do bombeiro comunitário. Gente, não tem dinheiro federal, não tem dinheiro municipal e não tem dinheiro estadual. Tudo é dinheiro do povo. Quem paga imposto? Se vem de um canto ou se vem do outro, isso não é aqui. E também nós não temos que brigar aqui para mais investimento. Nós temos que brigar pela reforma do Pacto Federativo para não ficar tanto dinheiro lá que sai do seu Zé ali da esquina e que vai e fica lá em Brasília. Agora, estamos discutindo aqui se é dinheiro desse ou dinheiro daquele. Não, isso é dinheiro do povo. E o povo está nem aí se é o governador, o presidente ou o prefeito, como disse o deputado Von Ney Weber agora, que vai fazer. Ele quer obra. Por isso, por entender que o dinheiro é do povo, que vem através dos impostos, é que eu votei pela derrubada do veto. Não é importante se é governador, se é outro que vai fazer. O que importa é que a obra vai fazer e as pessoas vão ser beneficiadas. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a deputada Luciane Carminati. Na sequência, o deputado Rodrigo Minotto. Presidente, deputados, deputadas, todos que nos acompanham pela TVAO, eu quero fazer uma fala porque, obviamente que, talvez, alguns estejam já postando que eu vou fazer críticas ao Bolsonaro, mas eu quero fazer uma fala, presidente, com muita tranquilidade, porque em 2015, quando foi lançado o edital, deputado Maurício, da 282, e era nosso governo, eu, inclusive, articulei uma audiência em Brasília com o ministro da Infraestrutura e nós tivemos a presença da Fiesc, o Egídio Martorano acompanhando essa audiência, a bancada federal catarinense, e nós discutimos naquele momento o absurdo que era aquele edital de concessão de rodovia que previa, por exemplo, lá na região de Chancherê um pedágio dentro da via urbana. Olha só o absurdo. E eu fui e ajudei na discussão a bater, inclusive, no nosso governo. Por isso que eu falo aqui com muita tranquilidade, como o deputado Maurício também falou, e nós temos que parar com esse negócio de se é o governo que eu não elegi, que tenho muito orgulho em dizer que não elegi esse governo, diferente do que o Maurício falou, e aqui a democracia do voto, eu não me identifico com esse governo e tenho o direito de dizer isso, mas eu também quero dizer que naquela ocasião nós questionamos aquele edital e aquele edital da 282, inclusive, foi suspenso, tanto é que ninguém mais ouviu falar dos pedágios da 282 e que atingiu a nossa região oeste, Santa Catarina. Bom, como eu fiz naquele momento e sempre mantive a minha conduta, eu tenho o direito de fazer a crítica nesse momento. E também, quando entrou esse projeto em discussão, deputado Silvio, na Comissão de Finanças, num primeiro momento eu fiz uma crítica muito dura, dizendo sim que era um absurdo, porque Santa Catarina foi um dos estados que deu a maior votação para o presidente e a pergunta que eu faço como catarinense é o que está voltando em reconhecimento a esta votação. O que está voltando efetivamente para a saúde, para as universidades, para a moradia, para a agricultura? Eu não vejo nenhum programa novo ou nenhum investimento significativo nesse período. E quando a gente trata das rodovias federais, eu quero só trazer aqui o orçamento que tinha sido previsto. Em relação a 470, nós tínhamos uma previsão de 112 milhões, foi reduzido para 65. Em relação a 163, a nossa rodovia, a deputada Marlene do Extremo Oeste, catarinense, tinha uma previsão de 32 milhões, foi reduzido para 13 milhões. Em relação a 280, uma previsão de 105 mil, perdão, reduzindo para 44 milhões. Então, as três BRs foram reduzidas. Quando nós fizemos o debate aqui, eu levantava a preocupação com a precedência que nós estamos abrindo. Porque quando a gente olha o orçamento aqui, olha, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete folhas aqui, impressa, com rodovias estaduais, que têm que ser executadas as obras, porque elas se encontram em precárias condições. E a pergunta que eu fazia naquele momento é, bom, nós vamos bater na porta de quem agora com as SCs? Na porta do governo federal? Os prefeitos vão se virar? O que nós vamos fazer com as demandas das SCs? E por isso, inclusive, quando o governador Moisés esteve aqui anunciando que estava protocolando essa derrubada do veto, eu disse, representando o meu partido, que a minha listinha de SCs não vai diminuir em função desse aporte de recursos para as federais. mas mesmo assim eu votei a favor e votei por quê? Porque eu andei em Itapiranga, Marlene, eu andei em São Miguel do Oeste, eu andei em Dionísio Serqueira, agora nesses últimos dias. Na semana que passou, nós tivemos um acidente envolvendo um veículo e um caminhão de ração, os trabalhadores do veículo estavam indo aí por Andoeste trabalhar, trabalhadores da construção civil que perderam a vida. Vossa Excelência quer os 13 segundos ou quer os 5 regimentais? Os 5 regimentais, ok. Como eu sou a última aqui, não tem problema então, tenho o direito de usar do meu tempo regimental. Neste caso, eu não fico com 13, tá? Neste caso, eu fico com 5, Valnei. Mas eu quero dizer que na semana que passou, nós perdemos 4 vítimas, 4 pessoas perderam a vida na 163 em Itapiranga. então, se você andar no extremo oeste catarinense, você não procura estrada, você procura buraco, porque você sai de um, você entra em outro, não tem acostamento, dia de chuva, neblina, a noite, é uma tragédia anunciada, não tem como andar na 163. eu estou falando da 163 porque é a rodovia que eu mais trafego, né? Então, eu quero dizer com isso que não tem como a gente ser contrário. Agora, eu quero continuar aqui a ter direito de dizer que o governo federal está devendo, sim, para Santa Catarina. E não tem argumentos, não tem argumentos, porque o que a gente vê é, sim, o recurso que nós arrecadamos, não voltar para o nosso Estado. Me perdoem os três senadores e os 16 deputados federais. Estão pensando em eleição ano que vem? Tem que começar a mostrar serviço esse ano. Ano que vem é o resultado do que se produziu antes. Tem gente que já está de olho no governo do Estado ano que vem e está esquecendo de fazer o dever de casa, que é mostrar resultado para Santa Catarina esse ano. Então, eu quero justificar aqui o meu voto, presidente, retomando a importância desses investimentos, mas também quero dizer que, além de nós aprovarmos aqui, a gente precisa fazer um processo de acompanhamento, porque nada nos dá segurança de que, aprovando esse recurso, nós tenhamos a obra executada, concluída, na forma como ela precisa acontecer, tanto na 470, como na 163 e na 280. É isso, obrigada. Com a palavra o deputado Jair Miotto. Com a palavra o deputado Rodrigo Minoto, encerrando a discussão. Presidente, deputado Jair Miotto. Vossa Excelência, tem o tempo regimental, deputado. Senhor presidente, eu não quero ser repetitivo e nem cansativo, apenas quero reforçar aqui meu apoio à derrubada do veto e salientar algo importante que todo investimento que nós fizermos nas rodovias, ele, na verdade, ele é muito mais investimento do que custo, muito mais investimento do que gasto, porque tudo isso vai aumentar a arrecadação do Estado e, consequentemente, vai aumentar a arrecadação da Federação do Brasil. Nós precisamos dar, sim, condições para o escoamento da nossa produção, nós precisamos, sim, investir nas nossas rodovias e que não sejam somente esses investimentos nas rodovias federais, mas também os investimentos nas rodovias estaduais, pois todo esse recurso é fruto dos impostos pagos por todos nós, pelos contribuintes. Então, eu voto pela derrubada do veto e que possamos investir muito mais nas rodovias em Santa Catarina, seja verba municipal, estadual ou federal, com que o retorno vai ser muito grande, o investimento é um investimento que vale a pena para o Estado, muitas empresas querem vir para cá e quanto mais investirmos na mobilidade, no escoamento da nossa produção, mais recursos teremos também de impostos para o Estado, para os municípios e para a Federação. Muito obrigado, Encerrada a discussão, peço assessoria que abra o painel para acolher os votos virtuais. Como vota a deputada Ada de Luca? Como vota a deputada Felipe Estevam? Como vota a deputada Ivan Nats? Como vota a deputada Gessé Lopes? Senhor presidente, deputado Felipe? Deputado Felipe? Voto 2. Deputado Felipe, vota 2. Como vota a deputada Júlio Garcia? Como vota a deputada Márcio Machado? Como vota a deputada Marcos Vieira? Presidente, voto 2. Márcio Machado vota 2. Como vota a deputada Nazareno Martins? Como vota a deputada Paulinha? Como vota a deputada Rodrigo Minoto? Voto 2, senhor presidente. Como vota a deputada Romildo Titon? 2, senhor presidente. Como vota a deputada Sérgio Mota? Voto 2, senhor presidente. Entende? É encerrada a votação, colho o resultado. 33 votos, não, uma abstenção, está rejeitado o veto por maioria. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos, requerimento 891, 895, 897 e 906. Esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 1160, 1161 e 1163 a 1188. Fim da ordem do dia. Esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.